Marcelo, mais um resultado negativo comercial, uma derrota para o Corinthians. Como é que você avalia essa partida? Foi uma partida que foi definida depois dos 40 minutos. A gente tentou segurar eles, a gente tentou jogar o nosso máximo, mas infelizmente no final do segundo tempo eles conseguiram fazer esses dois gols e fazer esse placar de 3x0. O que faltou para o comercial no primeiro tempo? O time até conseguiu segurar a partida, teve chances ainda, criou boas oportunidades, mas acabou levando o gol de um atacante que tinha acabado de entrar. O que faltou no segundo tempo para a equipe voltar melhor e tentar buscar o resultado? A equipe até que voltou melhor, a gente tentou cadenciar um pouco o jogo para que eles não fizessem tanta pressão na gente, mas acho que ele acertou um chute muito bonito fora da área e conseguiu depois de uma jogada de escanteio fazer o terceiro gol. Acho que foi avaliado nisso aí, acho que no segundo tempo a gente tentou entrar um pouco mais agressivo do que no primeiro. A gente conseguiu, conseguiu cadenciar o jogo, mas aí prevaleceu o Corinthians depois dos 40 do segundo tempo. Marcelo, agora contra o Ituano, vamos considerar que agora, a partir de agora, cada jogo é uma final para o comercial, para sair dessa zona desconfortável. O que o Benazzo passou para vocês agora no final da partida? Ele chegou a conversar com vocês o que tem que mudar para o próximo jogo em casa contra o Ituano? Ele conversou com a gente, para a gente que vai ter uma decisão nesses três jogos, são três decisões, e ele passou para a gente tentar somar sete pontos. Se somar nove pontos, com certeza a gente já vai fugir de dois abaixamentos. Se a gente somar sete, vai depender ainda do último jogo. Então se a gente conseguir somar o máximo número de pontos, primeiramente agora no Ituano, pensar no Ituano, para depois pensar no Come Fogo, vamos pensar no Ituano agora, tentar fazer esse resultado aí dentro de casa. Agora, do seu lado profissional, você como goleiro, é a primeira vez que atua aqui no Pacaembu? Primeira vez. E é especial para você que está no comercial, foi criado no comercial, disputou a Copa Paulista no ano passado, e vim no Pacaembu jogar com o Corinthians, até que o comercial jogou de igual para igual para o Corinthians, foi questão de um detalhe aí, no finalzinho do jogo, faltando dois minutos, o Corinthians fez um placar mais elástico, mas é especial para um goleiro jogar um jogo assim no Pacaembu, no Pacaembu cheio, a torcida do Corinthians apoiando, a torcida do comercial também veio. Como é que você avalia isso para você, um goleiro? Para mim, acho que é especial, porque quem vem aí lutando, trabalhando, desde a Copa Paulista, desde o acesso à Série A2, acho que é muito gratificante. Acho que para um goleiro chegar e jogar ainda mais contra o Corinthians, acho que é especial. E eu estou tornando isso, acho que cada vez mais importante na minha carreira e na minha vida pessoal. Agora vamos tentar permanecer nesse Paulistão, nessa Série A1, para que a torcida do comercial também comemore junto com a gente, que a gente dispute mais um Paulistão no ano que vem. O que fazer diferente agora nos próximos jogos? Fazer o que a gente vem fazendo dentro de casa, arriscando para o gol, chutando para o gol, criando oportunidades. Com certeza, esses dois jogos fora de casa, o Benazes não podia colocar três atacantes, porque seria muito arriscado tomar contra-ataque, tomar o gol. Então acho que dentro de casa a gente vem jogando com três atacantes, com certeza o Benazes vai tornar esse time cada vez mais agressivo dentro de casa. Simões, quem não assistiu o jogo, vê um placar de 3x0, seja ele pela internet, rádio ou amanhã na televisão, vai pensar pouco, comercial, tomou uma verdadeira surra do Corinthians. Mas não foi bem assim, né? Vocês jogaram de igual ao primeiro tempo, o Luciano acabou entrando e desequilibrando um pouquinho o jogo. É a mesma análise que você faz de jogo contra o comercial? É, com certeza. O jogo, como você disse, quem não viu pelo placar que foi no final de 3x0, acho que o comercial tomou um passeio. Mas não, a gente jogou nosso jogo. Sabíamos que esse é um jogo difícil contra o Corinthians, a equipe grande, mas a gente procurou fazer o nosso jogo. E no finalzinho ali, duas bobeiras ali, o time relaxou e acabou tomando dois gols, onde se tornou um placar elástico de 3x0. Mas até então, se eu não me engano, uns 30x35, estava 1x0 para o Corinthians e o nosso time estava conseguindo tocar, conseguindo chegar num gol deles. Então, uns vacilos que aconteceu no final, tomou dois gols e o placar ficou elástico no final. E como é que foi a conversa que vocês tiveram aí antes desse jogo? Porque, como o próprio Benazes disse, adversários Santos, Corinthians não são adversários diretos do comercial, brigam por outros objetivos. E arrancar, talvez, um ponto aqui seria uma vitória para sair dessa busca pela zona de rebaixamento. Agora são quatro jogos, a Córida apertou um pouquinho também. Com certeza, a gente sabe que quanto é equipe grande, a gente procura sempre entrar para fazer os nossos jogos e conseguir pontos. A gente sabe que é mais difícil se tratar de equipes grandes. Então, como você disse, nossos adversários são as equipes também do interior. Então, a gente agora, temos aí quatro jogos, onde a gente tem que fazer os pontos necessários que precisamos. E, com certeza, com o empenho que a gente está, com o foco, com a dedicação. Então, a gente vai dar o nosso melhor, pode ter certeza, até o último jogo. E vamos conseguir tirar o comercial dessa situação, que é o mais importante para a gente. Agora vocês têm uma sequência de jogo, uma sequência não, um jogo em casa contra o Ituano. E vocês ficaram fora, jogaram contra a Portuguesa, contra o Corinthians agora, ficaram aqui em São Paulo. E as notícias que chegam lá em Ribeirão, as notícias um pouco desagradáveis, de salário, tudo. Como é que vai ser a cabeça de vocês agora, se isso está acontecendo mesmo, para esse jogo contra o Ituano, que é de fundamental importância, mesmo sendo na próxima semana, mas vocês vão ter aí uma semana de trabalho intenso, né? A gente, quando entra em campo, a gente procura esquecer todos os problemas, né? Porque o que importa é quando a gente entra dentro de campo, temos que dar o nosso melhor, independente se o salário está atrasado ou não. Então, a gente, quando entra em campo, tenta dar o melhor para a equipe do comercial, conseguir os pontos que a gente precisa. Então, acho que essa situação aí é que se resolva o mais rápido possível. Mas, como eu disse, quando entra dentro das quatro linhas, a equipe só pensa nos três pontos e se foca para conseguir a vitória.